O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou E ele vem, e ele vem, soltando sobre os montes E ele vem, e ele vem, soltando pelos montes E os seus cabelos, e os seus cabelos, são brancos como a neve E os seus cabelos, e os seus cabelos, são brancos como a neve E os seus olhos, e os seus olhos, afogam Incendeia, Senhor, a sua noiva Incendeia, Senhor, a sua igreja Incendeia, Senhor, a sua casa Incendeia, Senhor, a sua noiva Incendeia, Senhor, a sua igreja Incendeia, Senhor, a sua casa Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar